Cê é enxergar o sentimento que cê tá sentindo Tá bom, cê é amor, pra mim é risco Eu não tô pronto pra me arriscar Caramba, olha ele aí Ou mesmo que prometa me amar E mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô gritando de você Mas o seu amor vai entender E se tu pega certo o tempo vai dizer O seu alimentar Se voar Você vai esperar O meu coração O seu amor Você vai esperar O meu coração Se voar Não pode mais Eu não tô gritando de você Mas o seu amor vai entender E se tu pega certo o tempo vai dizer O seu alimentar O seu alimentar Se voar Você vai esperar O seu alimentar Eu quero esperar